Bom, vamos lá, vou iniciar aqui, Bello, depois nós vamos para a mesa do debate. Primeira vez nessa vida, esse aqui é o pneu traseiro, o Metzeller, o Wacitech, o K2, dá para vocês verem ali. E ó, olha como é que está o TWA aqui, e agora vamos lá para frente. E aqui eu estou com o K1, e olha como é que está o TWA aqui. Tá vendo que está bem mais rente, ó. Então time, o que acontece, e você vai lembrar, essa suspensão traseira, ela é muito dura, original dessa moto. E aí o que eu tinha que fazer? Como a traseira é dura, ela refletia muito rápido os efeitos na dianteira. Então ela fazia sempre que a dianteira fica um pouco mais, é, imprecisa, vamos dizer assim. E aí o que eu tinha que fazer? Eu tive que ajustar a dianteira, endurecer um pouquinho mais a pré-carga, compressão, retorno, para que ela trabalhasse por igual. O que aconteceu? Depois eu troquei, porque eu não gosto de suspensão dura, principalmente para a rua, eu já não gosto para a pista. Ela tem que trabalhar. Mas para a rua, esquece, porque assim, é buraco, é desnível, é ondulação, asfalto é a mesma coisa. Então a moto tem que trabalhar. Eu tirei e coloquei a Racetech, que é uma suspensão que eu fiz pelo para mim, com a mala no meu peso, tudo animal. E aí agora recentemente eu coloquei a minha de pista para cá, que aí é uma Owlens, que é sensacional. E a moto, eu tive que voltar tudo de novo no trabalho. Então assim, tirei pré-carga da dianteira, voltei a deixar, e agora ela flui normal. Só que, o que aconteceu? Como eu deixei a suspensão dura, ela esfrega mais o pneu no chão, gasta mais. Então, por eu ter feito isso no início, fez com que o pneu gastasse muito mais. E aí agora é o meu primeiro caso, por quê? Porque eu já tive outros Metzeler, K1, K2, já andei várias, já queimei pelo menos uns 4 pneus. E é a primeira vez que isso acontece. Então, eu tenho certeza que se tua moto está comendo mais pneu que o normal, dianteiro, do que o traseiro, porque o certo é, dois traseiros para um dianteiro. Está fazendo mais o dianteiro, tem pênalti aí na suspensão, alguma coisa está acontecendo. Porque ela está, ou você está sobrecarregando demais a dianteira, tá? Você tem muito medo do afundar, você quer deixar a moto mais dura, você fica colocando muita pré-carga, você coloca óleo a mais, e isso tudo faz com que o pneu dianteiro arraste mais no chão, porque uma suspensão dura vai ter que contar com o pneu. Você tem que pensar o seguinte, como se você ficasse fazendo RL o tempo inteiro aqui. Você murcha o pneu e fica esfregando ele no chão. Então, é isso que acontece. Tá bom? Então, nunca tinha acontecido comigo, agora o que aconteceu? O único motivo que me trouxe essa conclusão foi esse passo a passo de suspensão. Por quê? Porque como a minha moto de pista está no pelo, então eu sempre colocava o jogo ali e era fatal. Pênalti traseiro, dois traseiros e um dianteiro. E todas as minhas motos também foram assim. Nessa aqui que eu já sei que a suspensão da ZX6, original, não da minha 369, a 2020, a 1990, é um luxo a traseira. Mas dessas aqui, eu não sei da 13 a 15 se mudou muita coisa. Mas essa aqui, da 12 a 9, a mola traseira é para um urso, um gorila. Então, não faz, não trabalha, é ruim. E ela compromete aqui a dianteira. Você tem que calibrá-la bem para você poder ter uma moto mais fluida. E isso, a operadora dianteira vai embora. Vamos à mesa, Bébola? Temos algumas dúvidas? Balanceamento não é, né? Não. Não, porque está balanceado, está bonitinho. Não tinha cuidado nenhum. Antes disso também estava. É, na mesa agora, estamos aqui reunidos para um Dorval Responde Com, Belo Belo, a pedidos de todos os fanáticos desse monge sagrado do conhecimento absurdo, que é. Está tudo tranquilinho aqui? Está bom? Está ótimo, está perfeito, Belo. É o seguinte, pá. Primeiro, boa noite a todos e bom dia no Japão. Às vezes tem algum japonês. Tem. Se tem no Japão, tem japonês. Exatamente. E lá está sol. E lá está sol. Está sol. E agora o sol vira. É, lá já é, já. Olha a lua. Amanhã é lua lá e sol aqui. Olha, Belo Belo. Isso há muito tempo. Isso é conhecimento, pá. Isso aí eu tive aula de geografia. Essa matéria. Eu não passei nessa aula, mas... Não, mas você sabe que ele está lá. Para ele não estar aqui, ele tem que estar em algum lugar. Está lá agora. Exatamente. E eu não sei como é que é o eixo, se a turma engraxa o eixo da terra. Porque ela gira também no eixo. Sim, é igual o da dianteira lá. Se ela gira no eixo, alguém está engraxando esse eixo da terra. Porque está mais rápido. Porra. Nós já estamos em maio. Aliás, para quem está ainda nesse ano aqui, 2020, já daqui a pouco podemos dar feliz um louco, porque o ano já acabou, né? Do jeito que vai... É, do jeito que vai nós vamos fazer o Natal em agosto. Nós estamos tranquilos. O Belo está fazendo aqui, nós estamos tipo roda-viva e o Belo vai fazendo a... A moto que... Não, não, não. Espera aí, não é. A charge. A charge que... A charge do assunto que está pendente aqui. Exatamente. O que que você... Mostra o desenho, Belo. Isso aqui foi umas bolsas de uma 750, K0. Maravilha. Ano 70. Deixa eu até deixar um pouco mais perto aqui, para o pessoal ver. Olha aí, que maravilha. 4 em 1. Bruno Teixeira. Fala aí, Durva Monstro. Assisto muito os seus vídeos. Eu não tenho. Assisto muito os seus vídeos, suas dicas. Me ajuda bastante a não sair fazendo muitas bostas por aí. Tem uma Suzuki GSR 750 2015, Tzão. Boa. Para você saber qual que é, lembra muito aquelas anos 750 que eu tinha, cavinha preta. Ah, sei, sei. Naked. Aliás, as novas estão sensacionais. Meu, essa motinha é animal. Quem procura uma Naked Luxo, pode ir nela que você vai gostar bastante. Não dá chabu, Suzuki. Não pede oficina. Não conheço o motor que quebra dessa moto aqui. Não pede, não. Não conheço no histórico. Não dessa moto. De Suzuki mesmo, eu não conheço. Você pega a Yes, voa. Mas peraí. Voa que eu falo, não quebra. Não pede oficina. Aproveita por hora. Bom, ele viu um vídeo que falava que era melhor fazer troca de marcha da moto sem usar a embreagem. Como é que eu falo? Mesmo motos sem kickshifter. É, porque com kickshifter você não vai precisar usar a embreagem. Mas vamos lá. Porque a embreagem acaba desgastando e soltando um pó que danifica o motor. Confere isso aí. É já uma pergunta. Confere que faz isso aí. Não. Por quê? Porque a embreagem é dentro do óleo. Como a embreagem é dentro do óleo? O motor, a embreagem é lubrificada com óleo. Como é que solta pó? Não, lubrificada com óleo. A embreagem dentro do óleo... O carro solta pó porque o motor tá aqui, a embreagem tá aqui, solta aquele pó lá dentro quando você abre. Mas a moto, o óleo... Andando forte ou devagar, pode ver danificar sem usar a embreagem, Belo? Pode. Por quê? Porque umas vezes você vai acertar certinho o tempo. Vamos engatar. Você usa a marcha sem embreagem quando você quebra o cabo ou estiver muito distante. O que acontece? Quando você engata as engrenagens, se acopram. Se você fizer sem no tempo, uma hora ela vai acertar, uma hora ela vai pegar uma pontinha, uma hora ela vai errar. Então quando você trocar o óleo, você vai ver as limalhas. Aí sim vai ter pó. Aí vai ter pó, mas de ferro. Mas é o... E prepara depois o câmbio. Aí vai ter mais pó. Porque você vai trocar. A minha... Por que quebrou o câmbio da minha moto, Belo? Olha, cinco anos andando com a minha moto foi quebrar depois de cinco anos, porque eu inventei de baixar o milissegundo para ser mais rápido. Porque eu estava brigando com as minhas 36, então eu precisava cortar a minha moto para não deixar cair tanto o RPM em 50 milissegundos. Só que o bom, seguro, são 80 milissegundos para não dar nada. Até 60, que eu já usei, beleza. 80, 60 vai. 50 é risco de dar nó, quebrar. E quebrou um puxadinhozinho de nada ali em cima. Já foi suficiente para mandar duas engrenagens que eu tive que fazer fresa. Aí depois como abriu eu quis trocar já e deixei tudo zerado. Isso quando ela estourar e não pegar o resto. Só que a minha pecinha parou lá embaixo. Vai cair a mesa, hein? Só que a minha pecinha caiu lá embaixo no... No ímã que tem o parafuso do troca do cárter. Isso, lá no cárter. Porque se tivesse enroçado no motor, tinha quebrado tudo. Então, se tem kickshifter, usa. Tudo bem, porque o kickshifter é eletrônico. E tudo que é eletrônico, ele vai sempre conseguir trocar exatamente como deve ser. E você consegue até configurar ele para não trocar antes dos seis dos giros. Pera, deixa eu concluir. Até não trocar os três dos giros, etc e tal. Porque o kickshifter é bom você usar acima de 5.6 mil RPM. Lá embaixo também é bom você trocar. E eu quase nunca troco também de primeira para segunda com o kickshifter ou mesmo no tempo. Eu sempre aperto a embreagem mesmo com o kickshifter. Então, assim... O kickshifter vai te garantir a troca perfeita sempre. Porque é uma máquina. E se ele vir a dar defeito, como acontece, ele quebra. E aí não o uso acontece mais. Você não quebra. Seu corpo não quebra. Só que você não consegue ser um kickshifter todas as vezes, o tempo todo. E é essa hora que dá merda. Então não faz. E troca a troca até os 12 anos. Depois acabou. Você quer engatar no tempo? Compre um aviso. Vai falando aí? Vou ler para você aqui. Vou ler uma pergunta enquanto isso. É o seguinte. Ricardo Nascimento. Olá, Duvas. Me chama Ricardo Nascimento Souza. Tenho 22 anos. É, mas aí esse já foi. Tem telefone anotado e código de barra. É, já foi. É, Ricardo Nascimento Souza. Tenho 22 anos e estou com uma dúvida que você pode mudar. Minha escolha. Estou em dúvida na primeira Moto Speed. E qual seria a melhor escolha para o iniciante com um ano de pilotagem? Quanto você tem de grana? Estou usando uma moto, estou usando a moto do meu véio. Olha, do véio dele, Belum. Que é uma Honda Bros. NXR 150 2007 e aprendi a pilotar nela. E é gostosa, viu, meu? Ela é gostosinha. Inquebrável. E Moto Trail é gostosa de aprender a pilotar porque elas são fáceis, sabe? Eu também comecei com... Eu comecei na CG, a ML 125, mas depois que eu peguei a XLX foi alegria, a 250. Porque elas são fáceis, curso de suspensão longo. Caso você não conseguir parar, está vindo a guia, você sobe em cima, não tem problema. E vai que vai. Bom, as dúvidas dele, as duas opções são. Honda CBR 250, igual a da Juju que está aqui. Boa. Ou a Ninja 300 da Cava. Agradeço muito a ti pelos seus vídeos. Desejo financiamento de felicidade, sucesso e grana. Para nós e para você também. Também. Abraço e beijos ao Belo Belo. Para todo mundo que está assistindo. E a Juju, que está no quarto dormindo, mas ela recebe o beijo. Au! A CBR até que não vai? A CBR 2018 igual essa aqui. Mera máquina. Ó, filho, é o seguinte. São duas motos que apesar da mesma categoria, muito distintas. A CBR é mais confortável. É uma moto que não vai te dar susto. Ela é uma moto confiável e muito gostosa. Eu gosto muito da moto da Juju. Agora, a Ninja 300... Ela funcionou ela? Eu não lembro agora. Acho que não. O motor é Valdomiro. Mas isso não interessa também, pá. A Ninja 300 é bicilíndrica. Então, é uma moto que vai ter muito mais final. É uma moto que é um tanque também. Porque na época que eu corri no Superbike, meu, vira e mexe, cai. E eu vi há poucos, dá um nó no quadro. Diferente da R3, por exemplo. Então, é uma moto que resiste mais. Só que ela é uma moto mais dura. Mas a Ninja 300 já é bem evoluída em relação a 250. Porque a 250 é moto. Se fosse a Ninja 250, a CBR 250, eu fico com a CBR. Entre as duas, aí precisa saber o que você quer. Conforto ou agressividade. Se fosse o canto de agressividade, vai de cavinha 300. Se você quer um conforto, mas sem deixar de lado também o tesão, a Honda 250, a CBR, você vai ser bem feliz. Pô, nessa aqui eu dei... 166, 167 aqui na Raposo. O que seria para as duas aqui? Ajuda aí. A melhor compra é aquela que você tem... Ai! Ai, 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 ai. O pedigree. Maravilha, velho. Valendo. O que você vai comprar? Foi mal suco. Foi sem querer. Pedigree. Pedigree? Ação? Pedigree da moto. Ah, da moto. Não era ação. Eu sei que era ação para você. Porque são duas máquinas que os caras... São duas máquinas que os caras andam. Deu para entender? Eles não ficam passeando. Máquinas que caminham. Então você tem que saber comprar. Porque você aí sobra na tua mão. Que nem sobrou nele. Quando ele comprou a... O Skivarna. O Skivarna. Mostra a pessoa que você é alta. Motor. Retor. Comprou outra moto. E o cara não usava, hein? Diz que era novinha. E era novinha. Ela ia subir e ia bater a cabeça. Então você precisa saber. É. Pode ir. Você tem que saber o que você vai comprar. Você quer fazer mais uma foto? Por favor. Último vídeo e uma... Último desenho. Uma carói. Essa. Ai, caralho. Ai. Vamos lá, Bela. Eu trouxe para cá para encerrar com esse lindo desenho, essa imagem. E eu gostei que é o seguinte. Uma das rodas, a dianteira, dá para ver que são... Quantas ali? É raiada. É raiada. A traseira são só quatro. Quatro porque é mais para cortar o vento. Entendi. E você vê que são novas, né? Com pedal e corrente. Uma inovação que eu quero ver se eu pego alguma fábrica. E o... O banco com duas bolas. Puta que perfeito. Para quê? E o quadro em U? Quadro em U é porque dá elasticidade. As duas molas, elas dão problema de... Você sabe que quem anda muito de bicicleta tem problema no furico, né? Sei. Hemorróida? Urra. Hemorróida. Depois vem com a prostata. Tá. E você não sabe o que foi? Foi a maldita aqui, ó. Entendi. Aí você coloca um banquinho de gel. Certo. Certo? Certo. Com o banco de gel você vai... Também não precisa andar 200 quilômetros de gel, né? Tá. Ali na frente é um farol, Belo? Aqui é o farol. É tipo o farol olho de gato. Maravilha, Belo. Que ilumina a frente e embaixo. E aqui é a lanterna, né? Muita gente põe no banco, no capacete, mas eu... Você fez com o paralama, então. É o quadro que já tem um... É caso você pegar a chuva. Certo. Um espirra. Que perfeito, pai. Eu ia fazer o cobre-corrente, mas aí não aparece. Tá. Então você compra aquela trava que vai na bicicleta, que você parece um padeiro lá. Sabe aquela corrente que vai na... Sim. Que fica a calça pantalona? Sim, sim, sim. Pra não sujar de graça. É. Ou então levanta até o joelho. Fica uma calça com... Você já vê um monte assim. De um lado a barra normal. E do outro lado vai até o joelho. Você vai... Então fica a canela de fora. Eu não filme muito o rosto do meu pai porque ele não olha pro celular. Ele é pra mim. Então parece que ele é vesgo. Mas maravilha. Bom, Belo. É isso aí. Deixa um abraço pra todo mundo. Um abraço pra todo mundo. E vocês podem ficar tranquilos. Esse ano eu vou fazer só uma mixagem. E aí